Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal e continuamos aqui a nossa análise sobre a fé católica, sobre o que está acontecendo, essa nova religião velada que nós vemos acontecendo aí, não de uma maneira física, mas de uma maneira bem intelectual dentro da mentalidade humana, da mentalidade de muitos sacerdotes, é uma igreja muitas vezes que muitos desconhecem mas estão vivendo nela, uma nova crença, e eu vendo, por exemplo, o vídeo do Bernardo Kister, ele analisou de uma maneira muito boa exatamente isso que nós estamos conversando aqui no canal, e eu vou aqui mostrar para vocês um pouco da análise dele e vamos aqui falar os fatores, os motivos que estão levando a sociedade aonde está para um esfriamento espiritual, o fim da fé que muitos fatores vêm contribuindo para o fim da fé, o fim da crença o Bernardo Kister fala no seu vídeo, será o fim da igreja católica no Brasil? Bom, na minha opinião, eu não diria o fim da igreja, é claro, a igreja não vai acabar, eu entendi o que ele quis dizer mas há muita gente que muitas vezes faz uma análise muito superficial, muitas pessoas até têm um problema do analfabetismo funcional que muitas pessoas não entendem o que é dito, às vezes fala de uma forma de ironia, ou uma forma que não é literal mas muitas pessoas entendem, tem gente que entende tudo literalmente, então nós temos que sempre estar explicando a igreja não acabará, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja mas inimigos, problemas vamos sempre ter, nós estamos passando por um grande problema agora que é o problema da grande apostasia, uma apostasia, uma grande falta de fé no mundo inteiro mas vamos aqui analisar, começar a análise aqui com o Bernardo Kister no slide lá no seu Instagram, que ele comentou também lá no vídeo dele, no canal dele a mídia brasileira tem influenciado sistematicamente a destruição da fé católica aqui coloca uma moça, como se ela fosse Nossa Senhora, fazendo uma menção à Nossa Senhora, uma brincadeira e a mídia sempre brinca com a religião, sempre brinca, ainda mais nos tempos atuais que o politicamente correto não deixa os humoristas, os humoristas eles não podem e ninguém mais pode na internet ou na televisão fazer piada, fazer brincadeira com pessoas gordinhas com gays, com mulheres, com negros, mesmo que seja uma brincadeira saudável onde todos riem juntos, como por exemplo acontecia no tempo dos trapalhões, por exemplo lá no passado, quando as pessoas brincavam e eram amigas é claro que nós temos sempre que respeitar as pessoas, quando a pessoa não quer a brincadeira não aceita, devemos parar, aliás eu particularmente não brinco com nada, eu não sou uma pessoa que brinca com as pessoas, como é a pessoa, isso aí não é do meu feitio, mas muitas pessoas fazem e hoje eles brincam com o que? brincam com o sagrado, hoje é algo muito grave, eles blasfemam todos os dias, muitos humoristas blasfemam todos os dias brincando com o sagrado, zombando de Deus, muitos humoristas são ateus ou de outras denominações que não acreditam na fé católica e colocam tudo isso na mídia eles tem voz na mídia e muitas pessoas acompanham e acabam se tornando iguais a eles se você acompanha humoristas que falam mal de Deus, que falam barbaridades, fazem piada com Deus com Nossa Senhora, então você vai se tornar igual a ele, você vai se assemelhar a ele então pare de ver, se você dá risada com isso, você tem que rever aí seus conceitos e parar de ver isso que é um grande desrespeito com a nossa fé e vem se disseminando, a mídia vem disseminando isso há muitas décadas e aí vemos também, no próximo slide, a queda do número de católicos no Brasil foi uma queda brusca, olha só, em 1940, era 95% dos católicos 95% dos brasileiros se diziam católicos hoje somos apenas 38% que se dizem católicos que se dizem católicos, não significa que são realmente católicos mas olha só a queda de 1940 até agora a baixa que nós tivemos de pessoas que não são mais católicas uma diminuição absurda do número de católicos no país ano após ano e como você verá a seguir, a mídia é uma das maiores responsáveis proliferando ideias e narrativas que contribuem para o arrefecimento e para a morte da fé católica no Brasil em 2009, uma pesquisa feita pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento constatou o seguinte, estudo do BID relaciona novelas a divórcios no Brasil no Brasil a parcela de mulheres que se divorciam dos seus maridos aumenta sempre significativa, sempre significativamente depois que o sinal da Rede Globo se torna disponível na região isso foi em 2009, essa pesquisa sempre que o sinal da Rede Globo chegava em determinado local do país, uma cidade o número de divórcios aumentava porque nós sabemos que a Rede Globo de televisão nas suas novelas nas suas novelas mostra sempre a mulher traindo o marido o marido sempre é o vilão o marido sempre é aquele muitas vezes é não presta, aquele homem lá não faz nada não ajuda a mulher, não faz isso aqui então vou traí-lo então vem lá um cara todo bonitão então o marido sempre é muitas vezes é barrigudo, é feio trabalhador muitas vezes só que a mulher não quer a mulher quer um cara bonitão e tal, aí aparece lá na novela o cara e ela acaba traindo aí muitas mulheres ingênuas nesse período várias e várias novelas muitas décadas de doutrinação da mídia modificando a sociedade porque a intenção da mídia é acabar com a fé mesmo acabar com a religião acabar com Deus o estudo da mídia é fazer com que você não vá mais à igreja é fazer com que você seja do mundo mesmo que o mundo é melhor que você não precisa ser habitolado a visão deles é que as pessoas da igreja são falsas, são hipócritas são pessoas radicais são pessoas loucas então eles querem que o trabalho deles é desmistificar tudo e acabar com a fé isso é um dos trabalhos da mídia isso não é alarmante considerando o material absurdo que vemos circulando nos veículos de mídia as novelas as novelas e propagandas brasileiros e programas brasileiros perdão são sempre carregados de gnosticismo espiritismo e de disrupções quanto à moral da igreja sem falar na exposição generalizada da promiscuidade sempre apresentada como normal aí temos aqui alguns exemplos que ele cita tá de novelas tem o programa Nosso Lar o filme Nosso Lar originalmente era uma novela em 1944 que é baseado no livro do Chico Xavier tá depois tornou um filme um filme realmente do Chico Xavier baseado no livro do Chico Xavier esqueci agora a entidade lá que falava teve a novela Viagem de 1994 que era novela espírita a doutrina da Rede Globo na sua grande maioria é espírita por isso que eles ignoram o espiritual essa parte espiritual católica a igreja católica só serve para as novelas da Rede Globo como questão de estética porque são mais bonitas são bonitas tem as imagens tem muitas vezes a igreja é bonita só para ter cenário mas a fé católica esquece para eles é bonito somente por cenário só por questão de estética mas eles são da doutrina espírita a grande maioria ou ateus mesmo existem católicos inclusive muitos atores e atrizes que sofrem muito por serem católicos um exemplo disso teve a Caça Kiss que a gente sabe muito bem o que tem acontecido com ela lá na Globo também teve a presença de Anitta em 2001 uma minissérie semi pornográfica que foi assistida pelo Brasil inteiro e depois até inspirou o nome da cantora Anitta porque é a rainha da promiscuidade a rainha da pornografia e depois disso só ladeira abaixo depois de Anitta veio uma tal de MC Pipoquinha e assim por diante só a degradação o fim da música também no Brasil não é só o fim da religião o fim da música também no Brasil mas vocês veem que é uma ladeira abaixo estamos falando apenas de questões de mídia a mídia destruindo a sociedade destruindo a mentalidade fazendo com que a sociedade ela perca a sua espiritualidade a sociedade ela seja uma sociedade promíscua profana que seja contra Deus e vai alimentando as próximas gerações isso foi na época das novelas hoje em dia a televisão deu uma queda hoje em dia hoje em dia a internet tomou conta dos lares do Brasil mas isso não significa nada porque a promiscuidade está na internet e até mesmo o pior os streamings como Netflix HBO e assim por diante muitos filmes muitas séries são até muito piores do que as próprias novelas da Globo para vocês terem uma noção porque lá não tem censura lá mostra tudo na Globo ainda tem uma certa censura de não mostrar algumas cenas algumas coisas inclusive beijos agora que estão liberando beijos homossexuais na televisão mas já nos streams nos filmes já está totalmente liberado até tem cenas sexuais nesse sentido então a promiscuidade já tomou conta e jovens adolescentes assistem mais os streamings assistem mais a internet do que a televisão a televisão está ficando esquecida por isso que estão transportando para a internet para os streamings para os canais de Youtube e outros lugares da internet é mais a internet o futuro é a internet a televisão a tendência dela é desaparecer ok e vemos aqui uma outra um outro também que eles sempre destrói a fé católica o celibato sempre muito criticado pela mídia teve uma novela chamada Mulheres Apaixonadas em 2003 que o personagem Pedro trai o seu sacerdote e se envolve com Estela uma moça e o padre nas novelas na televisão o padre ou ele é um padre quando ele é um padre bom padre bacana gente fina ele ele deixa de ser padre olha só a situação para dar a entender que a igreja é uma coisa ruim eles colocam a igreja é uma coisa ruim então se o padre é bom ele tem que sair se ele é bacana se é um personagem legal ele tem que trair o seu sacerdócio ele fala não eu não quero mais ser padre eu vou ficar com a minha uma mulher então ele vai e deixa de ser padre quando é padre ou ele é comilão só pensa em comida ou é interesseiro só pensa nos mais ricos então sempre tem a crítica uma crítica negativa em cima dos sacerdotes ou o sacerdote é um bobão ou não sabe de nada até mesmo nos filmes mesmo tem um filme sobre aquela Anabelle teve uma continuação aqueles filmes de terror que o Vaticano pedia para um casal espírita expulsar os demônios em vez do padre o padre não fazia nada o padre indicava um casal de leigos que na verdade eram mais espíritas baseado o filme é baseado em uma história real mas totalmente deturpada porque na verdade a história da Anabelle lá de terror foi uma história real envolvendo realmente um boneco possuído pelo demônio uma outra forma não tem nada a ver o boneco não se mexia nada disso era a influência maligna que tinha mas a igreja católica que ajudou aquela família onde tinha aquele boneco para expulsar aquele demônio até hoje existe lá um local onde tem as relíquias inclusive tinha um casal mesmo um casal que combatia que rezava nas casas e pegava os materiais que estavam possuídos pelo demônio o demônio estava lá em alguns objetos e eles pegavam esse objeto e colocavam num quarto a parte e fechavam e o padre sempre estava de olho o padre que cuidava disso e quando alguém entrava naquele local onde estavam os objetos inclusive o boneco o padre primeiro fazia uma oração para que aqueles maus espíritos que pudessem estar ali não interferisse na vida das pessoas que fossem visitar aquele lugar mas no filme é um casal de espíritas na verdade porque eles não tem nada a ver com fé católica e o padre nem se envolve o padre só manda eles fazerem as coisas então é uma distorção muito grande na mídia em geral nos filmes nas séries nas novelas e ele fala também é claro no reality show Big Brother Brasil A Fazenda quem sabe não precisa nem falar nada que é só um espetáculo da promiscuidade da baixaria que nós sabemos muito bem o que é o Big Brother o que é a fazenda é algo assim não precisa nem dizer nada do que é isso esse sistema todo contribui fortemente para que seja orquestrada a corrupção gradativa do imaginário do povo a respeito da fé para que os próprios católicos se esfrim e a pior parte é como viu no gráfico esse plano não tem dado certo como a gente viu no gráfico desde os anos 40 para cá diminuiu o número de católicos o esfriamento da fé sempre eles pegam os mais jovens aí os anos 60 70 os mais jovens aquela revolução sexual que teve o destoque e as novas gerações foram perdendo sua fé e essa perda da fé também adentrou nossa igreja católica muitos padres muitos bispos se corromperam também com o modernismo e o modernismo ganhou força o mundo adentrou a igreja a fumaça de satanás adentrou a igreja então hoje o modernismo tomou conta não totalmente e nem vai tomar totalmente porque Deus não vai permitir mas isso é bíblico a promiscuidade vai crescer tanto a falta de fé a falta de amor esse amor que prega é um amor hipócrita esse amor que prega na mídia um amor de hipocrisia um amor sexual carnal não tem nada a ver com amor de verdade então o amor de muitos se esfriaria o que tem na palavra de Deus vai se esfriar tanto o negócio vai piorar tanto que vai até corromper até os próprios eleitos se fosse possível então é bíblico a gente não deve se desesperar porque está acontecendo é bíblico olha só o amor de muitos se esfriaria a fé está acabando no mundo o mundo está se apostatando e nós temos que fazer o caminho contrário devemos remar contra a malé não confiar nos falsos profetas olha só falsos profetas em toda parte falta de fé perseguição se não é o fim dos tempos eu não sei mais o que é então olha só e tem gente que não acredita e fala isso sempre aconteceu mas se não é o fim dos tempos meu amigo então não sei mais o que é o dever que eu e você temos de dominar a nossa fé é de defendê-la a todo custo e em toda ocasião se tornar cada vez toda ocasião se torna cada vez mais urgente como ele fala a omissão dos bons é o triunfo dos maus nós temos sempre que ser a resistência sempre estar lembrando da fé sermos os chatos vamos ser os chatos aqui desse mundo ser os insuportáveis vamos ser os insuportáveis porque é necessário ter alguém que fale na bíblia a gente vê muitas vezes o profeta eu tinha uma pessoa falando o resto da sociedade inteira estava corrupto você sabe muito bem lá no antigo testamento todo mundo estava corrupto eu tinha uma pessoa falando aí ia convertendo um ao outro mas a grande maioria sempre a maioria se corrompe se você for observar não é a quantidade é a qualidade sempre não é porque a maioria está seguindo uma coisa não significa que seja o correto que nem vou falar aqui uma forma mais bonitinha do que o pessoal fala por aí não é porque tem um montão de moscas em cima das fezes que as fezes é uma coisa boa não é verdade? nas fezes existe um montão de moscas em cima das fezes mas as fezes é uma coisa boa? não não é então fica aí a dica e ele pergunta o que nós podemos fazer? o que podemos fazer para ter uma fé mais racional e combater essa perversão da mídia combatendo seguindo em frente combatendo as heresias quando aparecer rebater com a verdade sempre com a verdade chegar com a verdade do evangelho se você tem a verdade do evangelho a verdade da doutrina católica eles não poderão fazer nada contra nós vão caluniar vão falar mal vão sempre nos associar com políticos e tal mas é Cristo se estamos com Cristo não temos o que temer aí mas a gente como aconteceu e muitas vezes pessoas mentindo para ganhar vantagem aí Deus não vai ajudar ok mas se você andar com a verdade falar a verdade sem interesses sem querer ganhar vantagem você não será atingido atingido com calúnias com difamação pessoas que querem te calar de qualquer forma mas continue falando a verdade porque quando você fala a verdade não tem como ninguém refutar tá certo então é isso meus irmãos continuamos firmes na fé perseverantes na fé na oração e sempre combater no bom combate amém então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo